Florianópolis é a primeira cidade do país a sancionar uma lei que permite o sepultamento de animais domésticos em cemitérios da cidade. A lei foi sancionada essa semana e só vale para quem já é proprietário de jazigos. O descarte incorreto de animais, além de ser crime, pode causar danos à saúde. O ideal é que ela dê o destino adequado para que a gente evite a transmissão de doenças, porque é um corpo em decomposição, vai chamar rato, vai chamar pássaros, né? E todos esses animais são transmissores de doenças e podem veicular doenças aí na comunidade. Uma lei sancionada essa semana pela Prefeitura de Florianópolis autoriza o sepultamento de animais domésticos em cemitérios da capital. A medida beneficia prioritariamente cães e gatos de estimação. Além de ajudar a resolver um problema sanitário, a lei vem para dar uma opção a mais para famílias que já possuem jazigos em cemitérios da capital. É um projeto autorizativo, então nós temos hoje um problema de saúde pública, um problema ambiental e também o sentimental. As pessoas hoje não têm onde fazer o descarte do animal a não ser se for cremado. A Prefeitura tem o prazo de 30 dias para regulamentação. Forma de sepultamento, horário de sepultamento e quais os dias em que isso vai poder acontecer, até porque é uma atribuição já dos cemitérios fazer os sepultamentos. Segundo a lei, cemitérios particulares poderão estabelecer regramento próprio. Nós já estamos estudando que tratamento dar ao cumprimento dessa lei. Já passamos o assunto, inclusive, para o nosso departamento jurídico, que já está estudando. E estamos aguardando a publicação da lei, bem como regulamentação, para que a gente possa decidir de que forma se vai atender a lei. Legenda Adriana Zanotto